Olá, está começando mais um Educação no Ar. No programa de hoje vamos falar do incentivo à leitura e à escrita em uma escola do Distrito Federal, da parceria entre o MEC e o Ministério da Defesa para fiscalizar obras em universidades federais, da prorrogação para renovar o FIES e a liberação de recursos para a construção de novas creches em Janaúba, Minas Gerais. Em 15 de outubro, comemoramos o Dia do Professor. Veja agora como o trabalho desenvolvido por um grupo de educadores inspirou alunos a escreverem seus próprios livros. Porém, depois viram que ela tinha sido um presente de Deus em suas vidas. E Tati, com sua beleza, conseguiu realizar outro sonho. Se tornou uma modelo profissional. Essa interação é fruto do trabalho árduo de uma equipe de professores da Escola Classe 305 Sul, em Brasília, no Distrito Federal. Tornar as crianças mais criativas, observadoras do espaço ao redor e críticas em relação aos problemas ainda muito presentes na nossa realidade. Tudo isso incentivando diariamente a leitura, escrita e respeito dentro da sala de aula. Foi por causa do trabalho desenvolvido pelos professores dessa escola que a Milena, de apenas 9 anos, decidiu escrever um livro sobre a amiga Maria Eduarda. Bem legal, eu acho bem legal o que a escola está trazendo para a gente. Ano passado eu estudava com a Maria Eduarda. Aí, já que eles pediram para mim fazer um texto, eu fiz o texto sobre a síndrome de Down. Aí, esse texto se transformou em um livro, que é esse daqui, A Menina que Realizou Seus Sonhos. No dia 15 de outubro, comemoramos o Dia do Professor. E o trabalho realizado nessa escola é um dos milhares de exemplos espalhados pelo Brasil do esforço diário desses professores, que se dedicam tanto pelo futuro dos estudantes. Lá, esses profissionais criaram várias maneiras de estimular o interesse dos alunos. Entre elas, um projeto literário que é colocado em prática todos os dias. O resultado enche de orgulho a professora Luciane. Na escrita, nos seus textos melhorados, a criatividade, palavras novas, o vocabulário é ampliado de uma forma inimaginável. E é prazeroso quando a gente vê uma criança buscando, procurando, contando para a gente que leu um livro e gostou. Muda muito. A criança que lê, a gente já vê que é diferenciado daquele que lê menos. No dia a dia da sala de aula, temos muitos protagonistas e belas lições. Para a professora Luciane, o objetivo do trabalho que realiza em sala de aula é incentivar cada vez mais o desenvolvimento das crianças. A ideia é a gente colocar, jogar, pra que eles lassem e que todos tenham essa vontade de ler, de se expressar e de fazer com que o texto que eles escrevem, os livros que eles leiam, inspirem, não só a leitura ficar só pra si, que a leitura inspire uma escrita, uma produção, até mesmo escritores aí, quem sabe do nosso quarto ano aqui saiam outros. Os Ministérios da Defesa e Educação discutem um projeto piloto para ajudar a fiscalizar obras nas universidades federais. Representantes da Secretaria de Educação Superior do MEC e do Ministério da Defesa se reuniram em Brasília para discutir a elaboração de um projeto piloto para obras em universidades federais. Essa parceria também visa a troca de experiências para aperfeiçoar o processo de gerenciamento e fiscalização das construções universitárias. O Instituto Tecnológico de Aeronáutica ITA será um grande parceiro nesse projeto. A ideia é criar um modelo para o monitoramento e acompanhamento das obras. O acordo vai gerar economia às redes federais. A rede vai ter vantagens extraordinárias no sentido de ganhar tempo, ganhar em economia também econômico-financeira, porque nós estamos pensando num projeto sustentável, um projeto barato, fácil, rápido de se construir e também de se manter. Então, em termos de eficiência e otimização, o ganho para as IFES será extraordinário. A ideia é que o projeto fique pronto e disponível às redes federais até o final do ano que vem. O ITA é uma instituição universitária pública ligada ao Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial do Comando da Aeronáutica. O presidente da Comissão de Obras do Ministério da Defesa explica como o Instituto pode ajudar nessa parceria. O ITA tem uma experiência na fiscalização de obras públicas. Foi montada uma comissão de obras para tratar exclusivamente dessa fiscalização dessas obras públicas. O MEC nos acompanha e audita essas obras e eles encararam como um case de sucesso, por isso o interesse em estabelecer essa parceria. Pessoal, foi prorrogado para o dia 20 de novembro o prazo para a renovação do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O aditamento deve ser feito pelo site cisfiesportal.mec.gov.br. Fiquem ligados. E o MEC vai liberar 3,7 milhões de reais para a construção de duas novas creches e uma quadra poliesportiva na cidade mineira de Janaúba. O ministro da Educação, Mendonça Filho, esteve no Palácio do Planalto, em Brasília, para uma reunião com o presidente da República, Michel Temer, e o prefeito de Janaúba, em Minas Gerais, Carlos Mendes. Ficou definido que o Ministério da Educação vai liberar recursos para a construção de duas novas creches e uma quadra poliesportiva. A decisão foi tomada depois que a creche Gente Inocente foi incendiada no dia 5 de outubro pelo Vigia da Unidade. Até agora, nove crianças, a professora Hélia de Abreu e o Vigia, morreram na tragédia. No total, serão liberados 3,7 milhões de reais. A expectativa é que as obras fiquem prontas até o final do ano que vem. Esses recursos do Ministério da Educação serão alocados, como eu já disse, para a viabilização e construção de duas creches e a conclusão de uma quadra coberta que estava paralisada, tendo em vista problemas de gestões ou da gestão anterior ao atual prefeito. O prefeito de Janaúba disse que a creche Gente Inocente será reconstruída com recursos privados e vai receber o nome da professora Hélia de Abreu, morta no incêndio. Ele agradeceu a mobilização do governo federal e de todo o país. São palavras de muito agradecimento, de gratidão e aqui, na condição de prefeito, quero aqui externar ao Brasil e ao mundo a nossa gratidão por tudo que vimos, apesar dessa tragédia que nos abalou a todos. O Educação no Ar de hoje fica por aqui. Para saber mais das políticas e ações do MEC, acesse nosso portal e nossas redes sociais. Até o próximo programa. MEC, 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 MEC. MEC, 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 MEC